Como é que você faz uma gestão de crise desse tamanho do dia pra noite? Você não teve tempo pra... O CEO de uma empresa gigantesca chamou o Maurício e falou assim Cara, quem foi o gestor de crise do Cariani? Porque o gestor de crise do Cariani devia receber um prêmio Eu nunca vi uma gestão de crise tão bem feita Eu falei pro Maurício, a gestão de crise que nós realizamos Que eu e o Maurício realizamos juntos Foi fundada em três coisas Primeiro, a certeza de que eu sou inocente Porque se você não tem a certeza, você não bota uma câmera Aqui, ó, vamos lá E bate ponto por ponto Eu usei flipchart, eu desenhei Flipchart sem antes depor pra polícia, né? Antes de depor, verdade Depois na segunda eu já tava desenhando flipchart Ou seja, eu poderia estar ali produzindo prova contra mim mesmo Eu não sabia o que eles iam me mostrar lá Eu não tive acesso aos resultados das buscas de nada Eu lá Primeiro, você tem que ter certeza de que você foi uma vítima também Segundo, você tem que entender que naquele momento Se você se encher do seu coração de injustiça Do tipo, olha o que estão fazendo comigo Eu não mereço isso Você vai cair numa cama, chorar, morrer de depressão E aí, meu amigo, a imprensa vai pular em cima de você Penhar tua cabeça e acabar você e cancelar Eu falei pras pessoas que eu entendi o que é o cancelamento Sabe o que é o cancelamento, Ed? Pensa num poço Você tá lá no fundo do poço E começa de baixo pra cima Esse poço a encher de água Então você começa a encher de água E você vai se debatendo O que é encher de água? O encher de água São as notícias e os haters atacando E a galera atacando tudo tal E abre isso Aí abre uma live daquilo Outro cara faz aquele canal E você debatendo É você tentando se defender Você vai se debatendo Você vai se debatendo Você vai se debatendo Daqui a pouco a água começa Você perde a sua força Enche você Você tá lá se debatendo Aí enche no poço Aí fica aquele silêncio O que é isso? Você tenta se defender A galera te mata, te mata, te mata, te mata Te mata Daqui a pouco você não consegue mais fazer um post Não consegue fazer mais nada Aí o pessoal pega outro assunto Pronto, esse aqui cancelamos Agora vamos pro poço Tipo, você vira ninguém Vira um poço silencioso Tipo, quem era esse cara aqui? Não sei Vamos pro próximo cancelamento Esse é o cancelamento Então, só que Vem o terceiro ponto Então, primeiro ponto Ter certeza de que você é inocente Segundo ponto Ter força e coragem pra entender o seguinte Você não vai deixar isso te vencer Você não vai permitir que isso acabe com você E terceiro ponto Que é muito importante, cara Você ter fãs e não meros seguidores Então, graças a Deus eu tinha um canal muito forte Se eu não tivesse Digamos que o cara não tivesse um canal no YouTube Os meus vídeos explicando demoraram entre 30 e 40 minutos Quem vai assistir um vídeo no Instagram de 40 minutos? Verdade Quem vai? É matéria Se você fosse dar entrevista pra algum... Todos ofereceram entrevista Não ia cortar Ah, não, não Calma Ofereceram entrevista pra mim Renato Fantástico, por exemplo Renato, você gostaria de se defender? Gostaria Quanto tempo eu tenho? Você tem 60 segundos Eu falei Como é que eu vou explicar todos os pontos em 60 segundos? Não, não Fica tranquilo, Renato Pode gravar à vontade A gente edita aqui Não vou Confia, vai Aí eu falei Não, querido Ela falou Não, mas não dá, Renato Porque a reportagem tem 7 minutos Como é que eu vou te dar muito tempo? Eu entendo isso A TV tem que ser rápida Então, sabe o que eu respondi? Eu falei Tudo bem Pode fazer a reportagem Que eu vou me defender no meu canal Então, graças a Deus Eu tinha um canal muito forte Graças a Deus Eu trabalho todos os dias pro meu público Então eu gravo vídeos Eu motivo eles Eu inspiro Eu faço materiais Acima de tudo Que transformam a vida de pessoas Então as pessoas Têm gratidão por mim De alguma forma Eu faço parte da vida delas E são meus amigos Eu sou amigo fitness delas E graças a Deus Isso fez com que eu pudesse ser Ouvido E eu pudesse ali Ponto por ponto Ir provando Desenhando Escrevendo Colocando as provas De cada uma das reportagens Não foi fácil Eu não dormia Eu não comia Eu não treinava Mas era a única saída Era a única coisa que eu tinha Porque o empresário da indústria química Não sofreu O processo convencional Que uma empresa sofre Quando ela passa Por esse tipo de situação Que é o que? Recebeu uma citação Do órgão fiscalizador Você entrega a documentação De repente Eles te intimam ali Pra prestar esclarecimento Não, não, não A justiça A polícia Todo mundo fez o trabalho certo Só que Quem tava trabalhando em conjunto com ela Era a empresa inteira Então Na verdade Eu não tava me explicando Pra polícia Eu tava me explicando pro Brasil Verdade Sim, sim Eu não tava sendo investigado Pela polícia Eu tava sendo investigado Por cada um dos brasileiros Que assistiam a reportagem Era isso É incrível Foi Fiquei admirado com a sua força Mas eu também fiquei admirado E o Renato Mudou muito a sua visão das pessoas Esse acontecimento Esse episódio aí Você Olha Imagino que você descobriu Amigos de verdade Descobriu os que não são de verdade Uma coisa Eu me alivio Lembra que eu disse pra você Que eu era uma pessoa Muito reservada Sim Então eu tenho aí Quinze, vinte pessoas Que realmente Fazem parte do meu círculo Essas todas Ficaram do meu lado Algumas são figuras públicas Outras não Agora Lembra Muita gente Que eu ajudei Muita gente Que eu apoiei Muita gente Que às vezes Eu emprestei dinheiro Porque o cara Não tinha dinheiro Pra pagar as contas dela Nossa Meus amigos viraram E falaram assim Renato Lembra daquela Lembra daquela vez Que você ajudou o fulano Assim assado Olha a mensagem Que ele mandou lá Pra outro fulano Os caras me mostrando O cara que eu ajudei O cara que tava na merda O cara que Que tipo assim Ah Paguei advogado pro cara Porque o cara Não tinha grana Pra pagar E se ele não pagar A sua advogada Ele não ia resolver Um negócio assim Assim assado Da empresa dele Ah Ajudei o cara Quando a mulher Foi embora E levou tudo Ah Ajudei o cara Com patrocínio E a quantidade de pessoas Que eu ajudei Com patrocínio Com hype Com um monte de coisa Pessoas do nosso meio E eu vendo a mensagem Do cara no Instagram Do nosso meio Eu vendo a mensagem Do cara no Instagram Ih Agora a casa caiu Quero ver É pesado Tem estômago Mas Como eu nunca ajudei Alguém Esperando algo Em troca Então Aquilo não Me deixou amargurado Me deixou aliviado Falei Que bom Que eu não trouxe Essa pessoa Pra mais perto de mim Porque ela realmente Não servia Pra estar perto de mim Foi um filtro Vira Não deixa de ser Vira Vira um filtro Vira um filtro sim Uma coisa que me indignou Renato Até postaram uns stories Na época Eu falei Vou deixar o Renato Estar aqui Eu vou falar pessoalmente isso Até mandei um vídeo Pro GordaX Pra gente mostrar É que assim Pessoas do meio Meio que assim Torcendo Pra sua queda Torcendo Uma coisa é o cara Que quer que a justiça Seja feita Tudo bem Tá no direito dele É o certo realmente Tem que ficar vibrando Vibrando e assim Ah mesmo que seja mentira Se fudeu Tipo o cara comemorando Aí eu fico pensando assim Esse cara não entende Como o jogo funciona O trabalho que o Renato faz Traz seguidor pra você Traz aluno pra sua consultoria Traz venda pra sua loja de suplemento Traz público Pra cliente Pra sua academia Movimenta tudo Eu mandei um vídeo Pro GordaX É muita ingratidão né cara Não o cara não entende Como funciona o jogo Ele acha sabe o que Ele só olha o meu sucesso Então ele fala assim Toma Bem feito Inveja né Isso Inveja Só que ele não consegue olhar Que não é o meu sucesso É o meu trabalho Que gera sucesso Pra ele também Pra todos O vídeo que eu mandei pro GordaX É do Do youtuber muito famoso Que é o Michael Michael Kuster né Que fala Kuster né Kuster que fala assim né E olha o que ele fala No vídeo Solta o som aí GordaX Pra todo mundo ver por favor Tá sem som Tá sem som Libera lá Isso clica aí ó Volta lá no começo Olha o que ele fala Presta atenção pessoal Isso Reflete pra galera Entender o que ele vai falar Que é o exemplo perfeito Isso é um exemplo besta Mas é um exemplo perfeito Que a gente Fica no play aí O GordaX Isso Aí dele eu conheci O Bodybuilder Conheci o fisiculturismo Conheci o MonsterCast Um monte de Criador de conteúdo Do meio Tudo através dele Hoje eu sou um cara Que eu posso dizer Que eu acompanho O mundo marom Pra assim dizer E tudo começou com o Cariani Eu acredito que eu Não deva ser o único Então olha isso Caralho velho Então olha isso Caramba Então olha isso Exemplo com a gente Um dos youtubers mais famosos Que mais viraliza Os vídeos aí Tá falando no canal dele Que conhece o MonsterCast Por causa de você Agora imagina Quantas outras pessoas Se beneficiaram Cara eu fui no Prêmio Best Com o trabalho que você fez E tem cara do meio Torcendo contra Do meio torcendo contra Tudo bem não gostar de você Mas o cara tem que entender Que você gera o dinheiro Pro meio porra Você gera o vil Comentou muito isso aqui Porra o cara Nunca Não sabe nem Que ia fazer o turismo Tá vendo o MonsterCast Porra Olha que maluco O cara do meio Torcendo contra mim né cara É pesado isso É um bagulho Não dá pra entender É um negócio Que não dá pra acreditar E eu vi assim Tipo assim Eu esclarecendo Todos os pontos né E resolvendo Ponto a ponto ali E a galera ficava assim Cara ele não vai ser preso não Cadê ele Tipo assim Torcendo É isso que eu tô falando O cara tá torcendo Não cara Ele não vai ser preso Sabe por quê? Porque ele tá esclarecendo Todos os pontos Que a polícia pediu Ele tá realizando Tudo aquilo Que a polícia precisa Pra poder buscar Os verdadeiros culpados Mas não É que o cara é o seguinte O cara fala assim Mano eu só queria Que ele se ferrasse É tipo assim Porra bem que ele podia se ferrar É doído cara Pô esse vídeo aí Foi muito legal Muito bom O cara não entende Como funciona o jogo Isso aqui é um exemplo Boa pessoal Imagina quantas pessoas Estão aqui assistindo MonsterCast Por causa do Cariani Isso acontece no seu canal Na sua consultoria Na sua academia Na sua loja E outra Você meter a cara Assim Sim E aí